Eu vou chegando, eu vou chegando Eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra você O Neibar votou em mim? Tu votou em mim? Não votei Como assim? Votou no Gula? Eu justifiquei Por que justificou, pô? É por isso que eu perdi as eleições Pelo Zun e o Eleitor aqui Eu não tava no Rio Grande do Sul, tava em São Paulo Gremiça, condito Gremiça Não, mas eu não tenho problema de falar, eu vou votar no Bolsonaro Muito obrigado, meu eleitor aqui, muito obrigado Assim ó, muitos eleitores não vão votar Quer dizer, não vão torcer pro Brasil Por causa do Neymar, que anunciou o voto em mim Tá certo? Vai ter rede pro Neymar Aí eu queria saber o que tu acha desses torcedores aí Tem que se fuder Mas assim ó, e Elias? O que tu acha aqui? Não, primeiramente, tá? Primeiramente Como que confia numa nação Que vota Contra O presidente do Neymar É, não tem como Não tem como Aí, ano de Copa Vamos ser sincero Vai entrar aquela lá Essa vai ser o problema Essa vai estar com medo aqui Mano, ano de Copa Tá? Se o Bolsonaro ganha O Ney vai ficar feliz O Ney feliz na Copa Com o Bolsonaro Na presidência Mais quatro anos Pandemia acabando Tá? É ex Olha só, tu sabe que eu ia fazer um plebiscito Se eu ganhasse como presidente Vocês não me elegeram, né? A Bruna Marquezine é voltar com o Neymar Tá certo? A Bruna botou no Lula Cara, e por incrível que parece É a segunda vez que a Bruna Marquezine Ganho em votação contra o Ney É verdade, né? Ganhou lá Apoiando a Manu Gavassi E agora Apoiando o Lula, cara Que desgraça Fato L, como era comigo aí, gurizada Cara, é realmente a Manu Você é que a Manu tem mais influência Que o Neymar? Não, não, não Óbvio que não, tá bom Mas ela tava Disse agora A Bruna Marquezine A Manu Mas os fãs desse pessoal aí Tipo De Bruna Marquezine Manu Gavassi Eu acho que Esse pessoal é bem mais Tipo Em questão pra votar Assim pra um BBB Esse pessoal é bem mais maluco De ficar a noite toda Ali Do que Quem apoia Quem acompanha o Neymar É Isso aí Eu concordo O público do futebol É menos engajado Que o público do Big Brother Cara, é a mesma coisa Que tu chegar e Criticar os fãs de K-pop Aham Tá fudido Aham É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Vamos fazer uma tenta com os Otaku Um abraço pra todos os fãs de K-pop K-pop queremos vocês aqui O podcast da torcida Do Grêmio Da torcida Do Grêmio 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 Do Grêmio